Oi, eu sou a Paula e essa é a minha pequena família de dois humanos e dois cachorros. Somos residentes permanentes do Canadá e moramos aqui desde 2018, mais precisamente em Vancouver, na costa oeste do país. Nós temos uma agência de intercâmbio, a Twizy Travel. Inclusive, se você quiser estudar e trabalhar no Canadá, vem falar com a gente. Recentemente, decidimos investir em um projeto diferente e vamos passar alguns meses em Montreal, do outro lado do país, no Quebec, a província francesa do Canadá. Mas primeiro, precisamos chegar até lá e, para isso, vamos dirigir mais de 4.500 km, cruzar o país todo. Quer acompanhar essa aventura? Se inscreve aí no canal! Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da mudança. Ah é, né? Nem comentei nada? É, eu tô um pouquinho diferente. Vocês não estão no canal errado não, tá? É a mesma pessoa. Sim, gente, fiquei loira. O que vocês acharam? Eu não sei se é aquelas blogueiras que fazem suspense, né? Que tipo, coloca foto preta e branca, para vocês ficarem tentando adivinhar o que eu fiz no cabelo e aí depois faz a revelação do cabelo novo. Não fiz nada disso. Fui no cabeleireiro, fiz o cabelo e postei já logo de cara. Então sim, eu mudei a cor, fiz um loiro. É, a gente tentou fazer o máximo possível que dava para fazer de loiro de uma vez só. Eu fiz o cabelo com o Anderson, é um brasileiro muito querido que trabalha ali em North Vancouver. Então se você tá aqui na região, super recomendo ele, vai tá aqui o Instagram dele e na descrição também. E aí ele fez esse corte que eu achei lindo. Tá vendo? Ó, ele é mais compridinho aqui, mais curto atrás. Eu acho lindo esse corte. E eu sabia que eu queria ter esse corte no meu cabelo quando eu ficasse loira. Assim, gente, foi do nada, entre aspas, né? Porque eu já pensava nisso há bastante tempo, mas eu tava meio que enrolando, tipo, Ai, meu cabelo não vai aguentar. Mas meu cabelo aguenta, entendeu? Já pintei, esse cabelo já foi de todas as cores. Então assim, aguenta, vai aguentar bem. E eu achei que esse momento de mudanças, né? Mudanças na minha vida, mudança de casa, mudança de cidade, eu achei que era um momento bom para fazer mais uma mudança e mudar o cabelo também. Então estamos aí, gente, entrando com tudo nessa nova fase. What the fuck? Que foi? Que foi? Que da hora. Claro que aos poucos eu vou acostumando, né? Em como arrumar ele e tudo mais. Eu ainda vou ter que reaprender, né? Porque eu já tive cabelo loiro, mas eu vou ter que reaprender a ter cabelo loiro. A intenção é chegar daqui um tempo num loiro mais platinado, mas vamos aos poucos, né? Então, bom, né? Já comecei o vídeo assim, com essa novidade para vocês. Não vou fazer suspense nenhum, é isso mesmo, estou loira. E é isso, nova fase, novo cabelo. Eu já falei para vocês, né? Se você não gosta de mudanças, se você não tem um coração forte para mudanças, este canal pode ser perigoso para você, porque se tem uma coisa que eu faço, é mudar. Fazia bastante tempo que eu não mudava o cabelo, né? Muito que bem, então vamos lá começar esse vídeo de hoje. Por quê? Porque a mudança já foi, acho que vocês estão percebendo pelo eco, né? E pelo fato de que eu estou aqui na casa praticamente vazia. E, gente, sério, tem coisa que só acontece comigo mesmo. Eu já tinha ouvido falar de, assim, aniversário surpresa, festa surpresa. Tem uma amiga minha que teve um casamento surpresa. Então, essas coisas eu já tinha ouvido falar. Agora, mudança surpresa, essa foi novidade, entendeu? Porque o que aconteceu? Não sei se vocês sabem, mas o meu digníssimo, Thiago De Otis, marido, esposo, namorado, ele tem uma memória, assim, podre. A memória dele é podre. Só armazena aquilo que ele tem muito interesse. E aí, o que aconteceu? Ele marcou a mudança com a empresa que fez a nossa mudança, que, inclusive, é a Ready2Go. Vou deixar aqui o contato deles e na descrição também. Eles fizeram a nossa mudança do apartamento para essa casa. E fizeram agora também dessa casa para o storage. Então, super recomendo o serviço deles. Eles são brasileiros. E, enfim, o Thiago falou com eles e eles falaram para ele que eles tinham disponível dia 24 e 25. E aí, o Thiago respondeu na mensagem, pode ser dia 25, que era quarta. Qual dia que vocês acham que o Thiago falou para mim que era a mudança? Quinta, dia 26, como que o homem me confunde a data da mudança? Eu também não sei, mas isso aconteceu. E aí, dia 25, quarta-feira, os moços da mudança vieram aqui, como combinado, né? Como foi combinado direitinho, no horário certo. E eu não sabia que já era o dia da mudança. Mas já era. Chegou o caminhão aqui e eu estava tipo... Eu quis matar o Thiago? Quis matar o Thiago, obviamente, né? Não vou falar para vocês que eu não quis matar, não, porque eu quis. Nossa, eu fiquei muito brava. Minha sorte é que eu já tinha arrumado a maioria das coisas no outro vídeo que eu gravei para vocês, lembra? Do final de semana. Eu arrumei a maioria das coisas no final de semana. As coisas de cozinha, as coisas mais difíceis de arrumar, eu arrumei no final de semana. Enquanto os moços iam levando os móveis, as coisas estavam prontas, eu fui terminando de arrumar as coisas. Eles também super ajudaram aí, pegando as coisas que estavam soltas, foram protegendo os móveis. Enfim, eles fizeram assim, foram anjos na nossa mudança, sinceramente, porque, cara, foi uma mudança no susto, entendeu? Eu estava aqui bem tranquila, pensando, ah, mudança é amanhã, dá tempo de terminar de arrumar tudo, e de repente, não, mudança é agora, vai! Olha só a garagem, está vazia. Brincadeira! Não está não, porque a bagunça está toda aqui. Esvaziei todas as prateleiras lá, enquanto o pessoal está fazendo a mudança lá em cima, consegui dobrar a nossa boia, essas coisas aqui vão para o storage. Essas aqui são as coisas que a gente vai usar para acampar, né, nos próximos dias, e vou levar meu patins, né, de neve para Montreal, de neve não, né, de gelo. Esse daqui, que eu acho que já vai ter pista de gelo lá, né, até dezembro. Minha calça de esqui, enfim, aqui estão as coisas que não vão para o storage, e aqui estão as coisas que eu consegui organizar. Então, as coisas que estavam ali, que estavam tudo meio bagunçado, a gente reduziu e resumiu a essas coisas aqui. Minha bicicleta, que não vai para Montreal, porque o pessoal falou que lá já vai estar muito frio, a partir de setembro, outubro, novembro, já está muito frio para usar a bike, então não vou levar. Aqui estão as nossas coisas de camping, esse negócio aqui da boia, árvore de Natal, decoração de Natal, e aqui essas caixas que a gente comprou no Walmart, que você consegue organizar as coisas, você está vendo? E aí até dá para entender o que tem em cada uma, decoração de Natal está ali embaixo, tem decoração de outono, Halloween aqui, enfim, então aqui estão as nossas coisas que vão entrar no caminhão ainda. Mais daqui a pouco eles vão vir aqui pegar as coisas da garagem. E aqui está o meu carrinho, bonitinho demais. E aí, acumulador? Faz o seu marketing. Faz o seu marketing. Ah, não. Pera lá, galera. Aí, aparece lá no YouTube, dono da empresa de mudança, sofre acidente em trabalho. Olha lá. Meu Deus do céu. Estamos de empresa de mudança, estamos juntos aí, galera. É só chamar aí. Aí, é nóis. Obrigado aí pela ajuda, gente. Olha você, mano. Obrigada a vocês. Que ajudou foi você, velho. Eu não consegui ajudar em nada, estou cuidando das costas. Ah, se você estava, você está ruim, né? Nossa, hoje eu estou péssimo. A mudança está no grau, mami. Ó. Faz eco, né, meu filho? Fica bonitinho, que a mamãe vai ter que ir lá agora com os moços lá no negócio, levar as coisas da mudança, tá bom? Estamos aqui no storage. Vou mostrar para vocês como que é o depósito, né? Onde vão ficar nossas coisas nesse período. Bom, tem um corredor gigante com várias salinhas, ó. Muitas salinhas. E essa daqui é a nossa. E aí, teoricamente, aqui vai caber todas as nossas coisas, assim, espero. É muito coisa de filme, de série. Vou ficar com saudades da minha bicicletinha. Eu nem arrumei o pneu dela. Ainda está com o pneu furado. Não é que coube tudo? Estou chocada. Caracas. Está com a... E foi. Então, a mudança foi no susto, mas deu tudo certo. A gente conseguiu levar tudo. Coube tudo lá no storage que a gente alugou. Inclusive, vocês perguntaram do storage quanto que vai custar por mês. A gente pegou uma promoção. E aí, esse tamanho que a gente pegou, que é 10 metros por 15 metros, vai ficar 270 dólares por mês. Então, vai ficar um valor ok. Então, eles levaram, né? Todas as coisas, assim, todos os móveis. Tudo está tudo certinho lá no storage. Ficou para trás só algumas coisinhas que a gente precisa arrumar aqui. É... E as coisas que a gente vai levar para Montreal. Então, eu tenho que organizar isso ainda. Segunda-feira é o dia que a gente tem que sair aqui da casa. Hoje é sábado. E a gente ainda não pintou a parede. Como é que vocês podem ver, né? A parede que ainda está da cor, né? A gente ainda precisa pintar. Na segunda, a empresa que a gente contratou para fazer a faxina vem. Então, eles vão fazer um faxinão geral aqui. Aquela faxina de mudança, sabe? Que tem que limpar, tipo, tudo, assim. Rodapé, negócio da luz, dentro do forno, dentro das gavetas. Aquela limpeza pesada mesmo de mudança. Vai ser feita na segunda-feira. A gente não vai fazer. A gente contratou uma empresa. Que emoção. Mas ainda não está confirmado a empresa de limpeza do carpete. Então, eu acho que a gente vai acabar tendo o que fazer. Tentei arrumar alguém para pintar a parede. Não achei ainda. Vou continuar tentando. Mas a gente tem que pintar as paredes. E o Thiago estragou a parede do quarto dele. O escritório dele lá em cima, ele tinha colocado uma espuma na parede. Por causa do barulho, né? Quando ele estava fazendo live e tals. E ele colou essa espuma na parede com uma cola. Que quando ele comprou, a pessoa disse que saía tranquilamente da parede. Bom, não só não saiu, como destruiu a nossa parede. Então, agora a gente tem uma parede destruída. Que a gente não pode entregar a casa, né? Para o indiano assim. Com a parede destruída. Senão, ele vai destruir a gente. Não é mesmo? E aí, está fazendo uma arte moderna aí na parede? Olha o que o Thiago fez na parede. Você acha que o indiano vai gostar de ver isso? Eu acho que ele vai amar. Eu acho que ele vai falar. Nossa, a gente é contemporânea brasileira. Que lindo. E o pior é que o branco desse... Ai, Link, não me arranha. O branco desse produto, quando ele seca, fica diferente do branco da parede, né? Está bem mais branco, no caso. Eu achando que a gente só ia ter que se preocupar com a parede lá de baixo. Então, esse vídeo vai ser para vocês acompanharem aí. Como é que está sendo esse processo de últimos dias aqui na casa. E mudança em organizações e faxinas. Ah, e meu carro vai ficar com uma das minhas amigas também. Vocês perguntaram bastante do carro. Então, mais tarde a gente vai encontrar os nossos amigos. E aí, eu já vou entregar o carro para ela. Vou ficar com saudades do meu carrinho. Então, aqui no quarto tem umas roupas. Olha que vocês estão enchendo de pelo, né? Seus filha da mãe. Aqui são as nossas duas malas, que eu ainda vou ter que arrumar direitinho. Tem mais algumas coisas ali no banheiro, que eu vou arrumar também de mala, né? Que a gente vai levar. Então, essa é a minha mala. Essa é a mala do Thiago. Isso aqui é meu, né? Enfim. Aquela mala ali vai ficar meus eletrônicos. E isso daqui, na verdade, é a bolsinha do... Qual o nome? Da minha ring light, da iluminação. Que não era para estar aqui. Porque isso daqui vai lá para o storage também. A gente esqueceu de levar. Aí, tá vendo essas manchas no carpete, ó? É isso que vai precisar lavar. Isso aqui vai para o storage também, que é o negócio do nosso abajur. Acabou ficando para trás. Aqui eu tô lavando algumas coisas, né? Algumas roupas e tal. Também algumas coisinhas que ficaram. E aqui, ó. Tô limpando mancha do carpete. A cadeira do Thiago tá aqui porque ele vai levar. Ele tem muita dor nas costas, então ele não consegue ficar sentado em qualquer cadeira. E lá no apartamento não vai ter uma cadeira que nem essa, né? Então a gente vai levar essa daqui. O bom é que ela desmancha aqui embaixo. Ela desmonta. E aí ela vai ficar ali a parte de trás do carro. E aqui tá a arte moderna, né? Na parede que o Thiago destruiu. Aí eu passei esse produto aqui, ó. Tá vendo? Ele é rosa, mas quando ele seca ele fica branco. E aí a gente vai ter que lixar tudo. E aí passar a mesma cor de branco por cima. Porque a cor é bem diferente, né? Dá pra perceber. E olha a sujeira que ele fez aqui com o pé. Meu escritório aqui tá vazio. Tirando o computador e monitor do Thiago que ele vai levar também. Mas aqui eu também fiz, ó. Eu também passei, tá vendo? Essa massinha pra tampar os buraquinhos. E eu vou lixar e vou deixar assim mesmo. Eu vou lixar e vai ficar assim. Eu não vou passar tinta nessa parede aqui, não. E aí aqui embaixo ficou só o negocinho deles ali. Qual o nome disso? Cercadinho. Lá fora tá bem sujo, inclusive. Pra ter que lavar. O pessoal vai lavar depois. Aqui sobram uns cabos que eu não sei o que que é. E enfim, aqui na cozinha tem algumas coisas que a gente não pode levar pro storage. Porque não pode levar comida pra lá. Isso aqui a gente vai levar pra lá também. Pro storage, balde. Isso aqui são algumas coisas de cozinha que sobrou. O Nespresso vai comigo. Minhas plantas vão ficar com a Thaís, a minha amiga. Vou deixar as plantas com ela. Tem um lixo pra jogar fora. Umas coisinhas pra lavar. E é isso, ó. Aqui também tá vazio já. Tchau. 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 Continuando com o vídeo da mudança. Estamos hoje o quê? Na Home Depot comprando coisas pra arrumar coisas na casa. Que nem a nossa, mas é isso, entendeu? Hoje o Thiago falou que vai fazer tudo. Hoje vai rolar tudo naquela casa, gente. Hoje vai rolar pintura, vai rolar arrumação de porta, vai rolar troca de negócio de tomada. Vai rolar tudo. Vai ser um dia muito divertido, muito legal. Então, vamos lá com a gente. O Thiago já tá assim, ó. Na animação, entendeu? Pintura de parede. Pá, arrumando coisa. Já temos o quê? Neste carrinho mais caixas, porque tem mais coisa que a gente precisa guardar. Um monte de coisa. Isso daqui, ó. Que teoricamente vai salvar a nossa vida. Que é um negócio de passar tinta, só que é um spray. Aí temos o quê? Temos mais produto de tampar buraco. Porque buraco é o que não falta nas paredes daquela casa. O negócio de lixar os buracos. Plásticos pra proteger o chão, né? Porque, enfim, se a gente sujar o piso também, aí o indiano vai matar a gente. Umas coisas tipo isso, que a gente tirou e perdeu. Então, enfim. Só coisa divertida, né? E esse é aquele momento, entendeu? Que você começa a entender a dimensão da ideia que você teve. Porque agora, você começa a pensar, por que é tipo essa ideia? De me mudar. Olha a coisa de coisa que eu vou ter que fazer. E a gente vai alugar uma máquina de limpeza de carpete. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai sair preto a água. Meu Deus do céu, que nojo. Alugamos a maquininha de lavar o carpete. Yeeey. Yeeey. E olha que dia lindo. E a gente vai ficar limpando o carpete. Que legal. Quero ver a gente saber usar, né? Você lembra tudo que o moço explicou? Difícil, não. Não, difícil não é. Mas eu não lembro direito tudo que ele explicou, não. Olha, mó dia bonito. E a gente aqui na Home Depot comprando coisa de limpar a casa. É isso. A que nível chegamos? Bom, já estamos aqui com a máquina de limpar carpete que a gente alugou. Custou 25 dólares pra 4 horas, então foi bem ok. E aí, basicamente, você coloca água nesse negócio aqui. Água limpa, quente. E coloca um pouquinho do produto que você vai usar pra limpar o carpete. Joga aqui dentro. Porque deve ficar dentro da máquina, né? A água limpa. E ela vai, tipo, esfregando o carpete e puxando a água ao mesmo tempo. E aí, no final, a água suja vai estar aqui, nesse negócio azul. E você joga fora. A água sai muito mais suja do que você espera que ela sairia. Então, assim, é um pouco tão amassante. A máquina é um pouco pesada, não é, assim, super simples de usar, não. Mas, enfim, né? A máquina é um pouco pesada, não é, assim, super simples de usar. Olha a cor que sai a água. Vocês estão conseguindo ver? Ah! Isso aqui é o que saiu do carpete. Olha isso. Olha quantas... Meu Deus, que nojo. Olha isso. Isso aqui saiu do carpete. De... Só do escritório. Do Thiago. Meu Deus do céu. So enjoy your heartbreak, enjoy your heartbreak, my friend. E aí, no final, a água suja vai estar aqui. Finalmente, estamos começando a viagem até Montreal. Não consegui filmar a gente saindo da casa. Uma mini casinha. É a coisa mais fofa do mundo. Eu sempre estou ficando numa casa que tivesse isso. Tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau.